Boa tarde, galerinha! Já estamos no meio da semana, o tempo está voando. Obrigada pela sua companhia. Mais um SBT e você está no ar. E, ó, hoje está demais, viu? Você gosta de pescar? Você conhece alguém que gosta de pescaria? Você sabia que a gente está no período da Piracema? E você sabe o que é isso direitinho? A gente vai conversar a respeito desse assunto hoje. E também, aproveitando o assunto, olha só, a gente vai falar de peixe. A gente vai te ensinar a fazer um delicioso robalo. Dá uma olhada nessa receita, gente! Vai ter uma crosta de castanha do Pará e também um purezinho de cenoura com gengibre. Galera, está demais essa receita. E eu te conto que ela é facinha de fazer, viu? E também barata. Você não pode perder de jeito nenhum. Já pega aí papel, caneta na mão, que você pode preparar essa receita a qualquer dia e também no final do ano, viu? Agora, a gente vai conhecer também hoje um tratamento odontológico de graça que está sendo feito aqui em São José do Rio Preto. Gente, esse projeto é incrível, está fazendo sucesso e é chamado Dentistas do Bem. A gente vai conversar com as meninas e elas vão contar tudo pra gente, tá? E também, olha que legal. Você já parou pra pensar que tipo de cor você usa mais na sua vida? Na sua casa, nas suas roupas, nas suas escolhas em geral? A minha convidada já está aqui, que é a Jana Isa e a gente vai falar sobre isso, não é isso, Jana? Boa tarde. Isso mesmo, Mira. Boa tarde. Como será que as cores influenciam na nossa vida? É o que a gente vai descobrir aqui hoje no programa. Muito bem. Daqui a pouquinho eu vou conversar aí com você, viu? E como eu te falei no começo do programa também, você sabe o que é a piracema? Já parou pra pensar nisso? Você aí que gosta de pescar o ano todo, tem isso como lazer no final de semana. Você sabia que se você pescar errado, você pode ser multado? É, o capitão da LEC já está aqui comigo e vai falar daqui a pouquinho a respeito disso, viu? Quais são as multas, quem pode e quem não pode pescar. Não é isso, capitão? Seja bem-vindo. Daqui a pouco eu vou aí falar com você. E olha, gente, agora tem um recadinho pra você de Presidente Prudente, Arasatuba e toda a região. Confira aí o primeiro prêmio, 5 mil reais do SPCAP. O segundo prêmio tem 10 mil reais e o terceiro prêmio 15 mil reais. No quarto prêmio, você não acredita, 200 mil reais. Tem também os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra você concorrer a tudo isso, você já sabe, né? É só comprar esse certificado de contribuição aqui, ó. Ele custa 10 reais e você ainda estará ajudando a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio acontece ao vivasso aqui no SBT Interior, domingo, dia 3, às 9 horas da manhã. Então aproveita, a gente ainda tá no meio da semana. Vai lá, compra o seu pra você concorrer no fim de semana. Quem sabe você ganha, né? É, tem que concorrer pra gente saber. Então vai lá e compra esse certificado, não fica de fora não, tá? Vamos conversar com o Capitão da Polícia Ambiental, Alessandro Dallec, que tá aqui comigo, pra saber aonde que a gente pode continuar pescando nessa época do ano. Tudo bom, Capitão? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Mira, boa tarde a todos que nos assistem. A gente tá no período de Piracema agora. Piracema é o período de reprodução dos peixes. Nós estamos localizados aqui na bacia hidrográfica do Rio Paraná. Então todos os cursos d'água que fazem, tem acesso ao Rio Paraná, Rio Grande, só pra gente tentar se localizar aqui, Rio Grande, Rio Tietê, São José dos Dourados, todos fazem parte da bacia do Rio Paraná. Então todos esses rios, coleções d'água, represas, que fazem parte da bacia do Paraná, estão inseridos nesse período de Piracema. É o período de reprodução dos peixes nativos dessa bacia. Certo. Importantíssimo pra gente continuar o repovoamento dos nossos mananciais, pra garantir, né? Pra que as populações futuras também conheçam os peixes nativos da nossa bacia. Que legal. E até quando que vai essa Piracema? Ela começou agora, ela vai até quando? Ela começou no dia 1º de novembro e ela vai até o dia 28 de fevereiro. Então são 4 meses de pesca restrita, né? A pesca não está totalmente proibida. Ela está proibida pra esses peixes nativos da bacia. Depois a gente pode citar quais são alguns exemplos de peixes que não podem ser pescados e alguns que podem ser pescados. Então quer dizer aquela pessoa que tem a pesca como lazer, capitão, que já está acostumada a passar no fim de semana com a sua varinha, pesca poucos peixes, né? Uma pescaria informal. Essa pessoa, ela tem que se preocupar? Deve se preocupar, principalmente pros amantes da pesca. Se ele quiser continuar pescando peixe nativo, deve se preocupar. Nessa época não se pode pegar peixe nativo. Então talvez a principal proibição seja de não poder pescar peixe nativo. Vou trazer alguns exemplos aqui de peixes nativos da nossa bacia. O pintado, a piapara, o curimba, o curimbatá, como é conhecido, mandi, piau. Então são os peixes nativos da bacia. Não podem ser pescados de maneira alguma. Nem no pesque-sote pode ser pescado. Olha! Exatamente. Pros amantes da pesca, existem algumas limitações com relação a barragens de empreendimentos hidrelétricos obedecendo 1.500 metros. E rios, né? Rios é água corrente. Não pode pescar embarcado. Só pode pescar embarcado em represas, em reservatórios. Então temos o reservatório de água vermelha. O rio Tietê inteiro reservatório pode fazer a pesca embarcada. Temos reservatório no rio Grande, reservatório de Marimbondo. Então pesca embarcada só em reservatório. Em rio é proibida a pesca embarcada. E no rio pode pescar? Pode. De barranco. Obedecendo esses 1.500 metros de barragens, de quedas d'água, de corredeiras, de cachoeiras. E como que essa pessoa fica sabendo onde que ela pode pescar nessa época e onde que ela não pode? Porque depois a gente vai falar das multas também, né, capitão? Então, quer dizer, pra não ter esse problema de multa, como essa pessoa fica sabendo se ela tá no lugar certo, se ela tá dentro da lei nesse período? Qualquer dúvida, entre em contato antes com a Polícia Ambiental. Eu posso passar o telefone? Pode, deve. É o 3201-3600. Entre em contato com a Polícia Ambiental ou diga onde você pretende fazer, efetuar sua pesca e nós lhe indicaremos. Isso tem alguns mecanismos artificiais e naturais que facilita a gente estar indicando os locais próprios e propícios pra pesca, onde não terá problema, né? Senão a pesca acaba ficando um pouco salgada, Mira. É bem salgada, ninguém quer, né? Ninguém quer pescar bacalhau salgado nessa época, né? E a multa é salgada mesmo, gente. É carinha, não é? É bastante caro. O bacalhau acaba ficando barato perto da multa ambiental, viu? Olha lá, gente. Então esqueça. Então as multas ambientais, em desrespeito às regras desse período de Piracema, parte de R$ 1.400,00, acrescido de R$ 20,00 por quilo. Essa é a parte administrativa, tudo vai ser apreendido, seja barco, motor, vara, molinete, tudo é apreendido. Além do desdobramento na esfera criminal, cuja pena vai de 1 a 3 anos de detenção, ou seja, o bacalhau vai sair barato. Então, né, gente? Então vamos ficar espertos que é só até fevereiro, como o capitão disse, para a gente ter peixe o ano todo, né? Então é bom ter essa conscientização de que a Piracema é importantíssima para os nossos rios. E importantíssimo também, olha, é isso que ele falou. Vamos pôr de novo, se possível, o telefone aqui na tela? Por quê? Quanto mais perto a gente estiver das informações, a Polícia Ambiental está aqui, ó, 3201-3600. E ela está aqui ao seu lado, não só para te dar essas informações, mas também para ficar cada vez mais próxima da população. O capitão também está aqui hoje para falar de um projeto muito interessante que eles estão fazendo, que é chamado Plantando Sorrisos. E você pode participar principalmente nessa época do ano aqui pertinho do Natal, né? Capitão, fala pra gente. É um projeto inovador, é o primeiro ano desse projeto. Então a gente tenta agregar, unir a questão ambiental com a questão da solidariedade, da filantropia, né? Segurança pública também é se preocupar com o bem-estar, ter a função social também da preocupação. Estamos com esse projeto onde recebemos a doação de brinquedos de qualquer valor. Não precisa ser aquele brinquedo muito caro, não, de qualquer valor. Em troca desse brinquedo, nós doamos uma muda de árvore nativa, que ela pode ser plantada no calçamento, no fundo da casa, numa chacra, no sítio, né? De acordo com o espaço que a pessoa tenha. Então a gente está fazendo essa troca. Recebemos, a gente já está na terceira fase desse projeto inovador da Polícia Ambiental e estamos com um local de arrecadação no calçadão aqui de São José do Rio Preto, de fronte ao Praça Shopping. Então as pessoas que, nessa semana, se interessarem pelo projeto, se sensibilizarem com esse projeto da Polícia Ambiental, que ele tem essa função social também, de assistir as crianças um pouco mais carentes, talvez menos assistidas pelo poder público, né? Vá até o calçadão de fronte ao shopping, Praça Shopping, né? Praça Shopping. Fora isso, estamos também recebendo esses brinquedos no quartel da Polícia Ambiental, onde você já citou o nosso endereço. Na Avenida Governadora Adhemar Pereira de Barros, número 2100, até o dia 15. A partir daí, a gente já está fazendo uma triagem pra fazer a doação desses brinquedos. Muito bem. E olha, já que não pode pescar, o que você pode fazer? Comprar um peixinho congelado, já que já foi pescado na hora certa, e fazer uma bela receita. Gosta de peixe, capitão? Adoro, eu estou bastante entusiasmado com essa receita. Com a receita que eu vou fazer, né? Eu gosto de cozinhar também. Ah, então você vai aprender junto com a gente, porque, olha, vou te falar agora, gente, de uma receita de roubalo com castanha do Pará e purê de cenoura com gengibre. Ai, meu Deus do céu. Olha, o chefe Kleber arrasou, arrasou. Os cinegrafistas quase morreram, viu? Kleber, adorei, adorei. E agora você aí de casa vai anotar essa receita, que é fácil, é barato de fazer, e com certeza você vai arrasar. Capitão, assiste junto comigo? Vou assistir, vou aprender essa receita. E a judiar da gente também, nesse horário, né? Vai, vai judiar. Ó, meio-dia e 28, ninguém merece. Nesse primeiro bloco, a gente vai passar os ingredientes pra você. Pode anotar. Olá, Mira, tudo bem? Meu nome é Kleber, chefe Kleber do Mechewitzki, aqui do Ole Grand Chef. E hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de meca com purê de cenoura e gengibre. Bem bacana. No caso aqui eu tô usando peixe meca, você pode separar uma posta, mais ou menos de 200 gramas. Eu tô falando de um prato individual, tá? Uma cenoura, uma colher de sopa de alho picado, uma colher de sopa de gengibre e uma colher de sopa de manteiga. Sal, pimenta do reino branca a gosto. 50 gramas de castanha do Pará triturada e tostada. E um pouco de azeite. Pessoal, agora que vocês já notaram os ingredientes, já já eu volto pra mostrar o modo de preparo, ok? Anotou direitinho aí os ingredientes? Ó, poucos ingredientes, fácil. Se você perdeu alguma coisa, não faz mal, não fique desesperado. Depois você vai lá no nosso Facebook, você revê o programa todo, anota direitinho. Então dá uma ligadinha aqui na nossa produção, a gente encaminha pra você a receita com todo prazer, tá bom? Capitão, já anotou direitinho os ingredientes, depois a gente passa também pra você, que eu tenho certeza que você vai fazer pra sua família e vai ser sucesso, viu? Obrigada por ter vindo aqui no SBT e você e conversado com a gente hoje. Mara, eu que agradeço a oportunidade de poder estar socializando essas informações, esse período tão importante em se tratando de meio ambiente, né? É o período de reprodução dos peixes nativos da bacia do Rio Paraná. E também a gente poder estar socializando esse projeto tão importante, cujo a função social talvez seja o mais importante disso tudo, né? A gente poder estar retribuindo um pouco com as pessoas mais carentes daquilo que Deus nos proporcionou. Isso é, essa proximidade com a polícia eu acho muito importante também. Parabéns, viu? Obrigada. Muito obrigado. Gente, vamos continuar o programa que agora eu tenho uma novidade pra você e pra sua família. Gente, ó, presta atenção que na Vivo você tem muito mais internet, porque, ó, ficar sem internet ninguém merece, né? Nos dias de hoje ainda. Já pensou, você quer ir pra algum lugar, vai colocar lá no seu aplicativo? Hum, tô sem internet. E aí, como é que você faz pra chegar, né? Você vai ter internet e ainda vai poder compartilhar com a sua família. Olha que legal, são os novos planos. Família 4G+, da Vivo. São 10 GB de internet pra você usar como você quiser. 10 GB pra você usar com app, com vídeo, com música. Tem mais ligação ilimitada pra qualquer operadora e mais um dependente grátis. Isso mesmo que você ouviu, ó. Você pode compartilhar a internet do seu plano com mais alguém sem pagar nada mais por isso. E ainda gerenciar a sua conta pelo aplicativo Meu Vivo. Tudo isso que eu te falei por apenas R$ 269,99 por mês. Tá esperando o quê pra ser vivo? Veja aqui na tela os endereços das lojas, aqui em Rio Preto e também em Aracatuba. Passe nas lojas, conheça essa e outras ofertas. Eu tenho certeza que você vai adorar. E agora a gente vai pro intervalo. No próximo bloco você vai conhecer os dentistas do bem. É, eles atendem crianças gratuitamente. Olha só que programa do bem que tá hoje aqui, né? O SBT e você, assim que eu gosto. Me espera que eu já volto. Ao vivo, meio-dia e 35, já tô de volta. Nesse bloco a gente vai conhecer um projeto muito legal de dentistas que atendem crianças aqui em São José do Rio Preto de graça. Olha que legal, hein? Bom demais. A gente vai saber tudo sobre isso. E ainda hoje aqui no SBT e você, você já parou pra pensar que roupa que você usa, a cor da roupa que você usa? Que cor que você coloca aí na sua casa? Quando você vai escolher um objeto, a cor do objeto que você escolhe, qual que é a cor do seu carro? Hum, a cor do seu sapato? É, a cor da roupinha do seu filho? Da sua filha? Pois é. A cor, gente, influencia muito na nossa vida. E ela representa muitas vezes o que a gente é, o que a gente pensa. É, a gente pode começar a reparar um pouquinho nisso, viu? Depois que eu comecei a reparar, faz muito sentido. E a gente vai falar disso ainda hoje aqui no SBT e você. Mas antes tem saúde e cap, porque eu não canso de falar de prêmio, porque muita gente fala, ai, mira, tô tão duro, preciso de um dinheirinho. Tá aí, ó, você mora aqui em São José do Rio Preto e região? Primeiro prêmio, 5 mil. Segundo prêmio, 10 mil. Terceiro prêmio, 15 mil reais. E no quarto prêmio, 200 mil reais. E olha, os giros da sorte continuam, hein? 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra concorrer é só você comprar o certificado de contribuição, ele custa 10 reais. O sorteio é ao vivo aqui no SBT Interior, no dia 3, às 10 horas. É só você torcer os dedinhos e assistir. E você ainda estará ajudando o Hospital do Câncer de Barretos. Então, aproveite, gente. Corre lá. Agora, no outro bloco, a gente viu, né, os ingredientes do nosso robalo. O Chef Kleber caprichou, já passou os ingredientes pra gente. Se você perdeu, é só depois você rever no nosso Facebook, tá? Agora, a gente vai ver a nossa receitinha, como é que é a maneira pra se preparar esse peixe delicioso. Vamos lá. Isso aí, Mira. Voltei agora. Agora vamos para o modo de preparo do nosso peixe com purê de cenoura, ok? Então, o primeiro passo é você descascar a sua cenoura, cortar em pedaços menores e colocar numa panela com água fria. Assim que começar a ferver, conte aproximadamente 25 minutos, pra ela ficar tenra, em ponto de purê. Depois é só você amassar ou processar no mix. Em seguida, vamos para uma outra panela com a manteiga, o alho e o gengibre picado. Refogue levemente, não deixe muito dourado, tá? Pra aparecer no purê bem bonitinho assim. Coloque o purê e refogue. Sal, pimenta do reino branca, pra não aparecer aqueles pontinhos da pimenta do reino preta. E o sal é só pra realçar o sabor. Entenda que a cenoura é doce. Então, não tente salgar ela muito, tá? É uma receita bem diferente, refrescante e asiática, que vai combinar demais com o nosso peixe. Em seguida, você tem que pegar a sua castanha e picar bem em crosta mesmo, e tostar somente na frigideira, sem nenhum tipo de gordura. Você liga o fogo e deixa ela levemente dourada. Tire imediatamente da frigideira, porque senão ela continua e fica com aspecto de queimada, ok? Nisso, nossa crosta já está pronta. Então, vamos para o peixe. O nosso purê está pronto, crosta pronta. Vamos mexer no peixe agora. Sal, pimenta do reino branca, e um pouquinho de azeite nele, só pra pegar. Não coloque limão no peixe, principalmente num peixe branco, porque senão ele começa a cozinhar, então não é muito interessante. Se a pessoa quiser peixe com limão, ela coloca na hora de servir, ok? A gente vai grelhar nosso peixe. Coloca um pouco de azeite na frigideira, não muito, e vamos aquecer esse óleo. Assim que aquecer, a gente sela o peixe, ou seja, frita ele um pouquinho de um lado, depois um pouquinho de outro, coloca numa assadeira e vamos colocar a crosta por cima, a crosta de castanha do Pará que a gente fez. E aí a gente manda no forno a aproximadamente 190 graus por cinco minutinhos, só pra ele terminar. Bom, pessoal, agora que o nosso peixe já está no forno, já já a gente volta pra ver o resultado de montar o nosso prato, ok? É assim que eu gosto. Bom, bonito, barato, fácil de fazer. Desse jeito parece que nunca dá errado, né? Daqui a pouco a gente volta pra mostrar como ele ficou, esse peixe maravilhoso. E eu já estou com a Bruna Thaís Almeida e a Bianca Gonçalves. Elas são dentistas e vêm falar pra gente de um projeto incrível. Tudo bom, menina? Sejam bem-vindas ao SBT e você. Oi, Miriam, boa tarde. Oi, Miriam, boa tarde. Tudo bom? Gostam de peixe? Ai, maravilhoso. Estão gostando da receita? Chegou a dar água na boca. Não é? O que é isso? Maravilhoso. E fácil, né? Não é facinho. Uma receita muito fácil. Eu que não sei cozinhar nada, eu acho que eu conseguiria fazer, viu? Pra correria nossa, né? Do dia a dia, que eu falo curando. Não é, é um light. Light, lightzinho, purezinho, gengibre é bom, ativa o metabolismo, uma boa, né? Uma boa. E peixinho sempre cai bem, né, gente? Tô gostando, tô gostando da receita. Mas, bom, vamos falar do Dentistas do Bem? Que eu tô super animada com esse projeto, achei muito interessante, por isso que eu quis trazê-las aqui pra falar. Hoje o programa tá bem do bem, né? Já falamos de um projeto bacana aqui da Polícia Ambiental e agora vocês aqui pra falar pra mim. Como funciona o projeto? Me explique onde surgiu e como é que é esse negócio de atender as crianças gratuitamente. Bom, Miriam, obrigada, né, primeiramente, por abrir as portas aqui, né, pra nós. E isso vem de uma ONG, que ela vem de São Paulo, e que, na verdade, atende crianças, né, carentes, jovens, né, carentes, dos seus 11 até os seus 17 anos, na clínica de cada profissional. Então, a pessoa, ela dô o seu tempo, ela dô o seu dinheiro e não tem verba, não tem fins lucrativos de lugar algum, tá? Então, realmente, é algo que faz pro bem. A gente faz isso voltado pro bem. Nós somos em 100 aqui. Hoje, graças a Deus, nós estamos em 100 dentistas. E cada vez mais cresce. E isso somente aqui em Rio Preto. E nós esperamos, né, que esse número chegue a 150, a 200, porque acredito eu que se todo mundo puder fazer um pouquinho bem, né, de qualquer forma, o nosso país, o nosso mundo, será cada vez melhor, né? E como que isso, o que isso significou no dia a dia de vocês, né? Porque eu imagino, vocês já têm o atendimento de vocês, o dia a dia de vocês, e colocar esse projeto na agenda, né? Colocar essas pessoas na agenda de vocês, porque pra elas eu não preciso nem perguntar o quanto significa, né, gente? Porque fazer um tratamento odontológico, muitas vezes isso é completamente impossível ao longo de uma vida inteira pra muitas pessoas. E, às vezes, dar um tratamento desse numa fase de vida criança-adolescente é importantíssimo, porque isso, às vezes, vai determinar, talvez, a mastigação pro resto da vida deles. Agora, pra vocês, a importância disso, de fazer esse tratamento e sentir os resultados? Olha, é muito gratificante. Nós somos uma família, né? Nós falamos sempre entre nós. Então, quando a gente pega, começa o atendimento no paciente, porque a gente adota esse paciente, na verdade, você iniciou esse tratamento, você tem que ir com esse paciente até ele completar 17 anos. Que legal. Tá? Que, qual que é a intenção? quando esse paciente vai entrar no mercado de trabalho, né? Então, a gente faz todo esse acompanhamento no paciente e eles são tão gratos por isso. É muito gratificante. A gente, eu acho que todos nós, todos os seres, nós tínhamos que fazer um pouquinho, sabe? Podia ser assim, todas as profissões, não poderia? Exatamente, exatamente. Pra poder, a gente entra na vida deles, né? Nós transforma família, transforma tudo. A gente passa a ver o mundo de outra forma, a olhar o próximo, né? Como, com amor. Porque eu acho que é isso, falta amor. Eu acho que a gente tem que ter amor. As pessoas muitas vezes se formam pensando somente no dinheiro, né? Isso. E a forma que eles pagam, né? Não tem preço. O pagamento deles, que é o sorriso, é o pagamento da mãe, do pai, né? Que cuida da criança, que é o sorriso. Não tem preço. E a gente trata esse paciente como um todo, né? Não é apenas boca, não é apenas sorriso, não é apenas o dente. Não é isso. Nós queremos o amor, tratar com amor, transformar aquela criança, mostrar pra aquela criança que ela tem amor, ela tem apoio, ela pode contar, entendeu? Ela tem com quem contar. Isso é muito lindo. A valorização do ser humano, né? É a valorização. De estar ali num dentista. O quanto isso é importante, né? Isso, isso. Que pra muita gente isso é normal e pra eles é um super dia. Hoje eu vou ao dentista. Na verdade, nós nos transformamos, né? Nem somos dentistas, na verdade. Nós somos outros seres como eles, entendeu? Que lindo. Abraça, beija, eles agradecem, choram, os pais se emocionam. É muito lindo. É muito lindo. Eu fico até emocionada de falar. É, eu tô vendo. Eu tô vendo a tua emoção. Eu fico muito emocionada. E eu tô pensando aqui, né? O quanto que nós poderíamos fazer mais, né? Se todas as profissões abrissem uma brecha na sua agenda pra atender alguém assim, né? Como todo mundo poderia fazer, né? E todo mundo pode, né? Pode, pode. Basta querer. Basta querer. Basta querer. Basta querer. Pode começar com uma, duas pessoas e chegar num grupo como vocês estão. Todo mundo pode. Né? E, gente, eu tava falando aqui com as minhas produtoras e pensando no seguinte, né? Antigamente, quem queria colocar aparelho ou tinha que ter muito dinheiro ou tinha que ser adolescente, né? E que bom que isso também mudou nos dias de hoje, né? Como esse tratamento tá muito mais acessível, né? As tecnologias também mudaram e a gente gravou uma matéria sobre isso. Vamos acompanhar? Vamos. Vamos lá. Hoje, acho que como há uma busca pela estética ideal, tanto do corpo quanto da boca, a gente sabe que a pessoa com 30, 40, 50 anos ainda é jovem. Então, elas estão em busca de melhorar não só a aparência, como só a saúde como um todo. E a gente sabe que, assim, os aparelhos hoje são muito mais modernos do que antigamente. E está caindo aquele mito de que é só adolescente, pode usar aparelho. Então, a gente tem indicado para todas as idades. Eu tenho pacientes até de 70 anos que estão utilizando aparelho para corrigir seus dentes. Hoje, sabemos que no Brasil, como é um país muito miscigenado de raças, e a miscigenação de raças gera mal-oclusões e discrepâncias de arcadas dentárias. Então, em torno de 90% da população, desde a sua infância, teria que ter intervenção ortodôntica para corrigir suas mordidas. Hoje, nós temos uma tecnologia mais moderna quanto a colocação de aparelhos, que são os alinhadores ortodônticos. Os alinhadores são... É feita toda a documentação comum, como de uma ortodontia, porém, a boca do paciente é escaneada através de um scanner como esse. Então, com o escaneamento, são feitos modelos 3Ds e a movimentação dos dentes é feita virtualmente no computador. A partir desta movimentação, são feitas plaquinhas praticamente invisíveis, elas são transparentes. Essas plaquinhas vão corrigindo os dentes de acordo com as suas trocas, que são trocadas a cada 15 dias. E o melhor, a pessoa pode tirar para se alimentar. Então, ela tira o aparelho durante a alimentação, faz a higienização dos seus dentes e aí coloca de novo e continua o tratamento. E é bem interessante que a pessoa usa sem problema nenhum e não tem desconforto algum. Olha que legal, hein, gente? O Dr. Paulo também é um dentista do bem. Obrigada por ter conversado com a gente e obrigada por ser um dentista do bem e também fazer parte desse grupo das meninas. Agora, quero saber o seguinte, tem muita gente lá em casa falando puxa, quero colocar meu filho nessa. Quero colocar meu filho para se tratar de graça. Como que as mães e os pais fazem esse cadastro e quem pode participar? Bom, a única exigência, tá, que é colocado nesse projeto para poder participar, a criança precisa estar matriculada na escola pública. Essa é a única exigência que pedem. Quando for, é feito as triagens, eles têm que trazer, que é a mega triagem que é feita uma vez ao ano, eles têm que trazer a documentação confirmando essa matrícula que está matriculada na escola pública. Nesse telefone aqui embaixo, nesse endereço, tem as informações. Isso. É isso? Sim. Então basta estar matriculado na escola pública. Isso. Perfeito. Então fica aí a dica, gente, dentistas do bem. Olha que bacana esse projeto aqui em Rio Preto que eu espero que cresça muito, porque é um atendimento muito bacana, muito bacana, e eu acho que as mães aí, os pais, estão super felizes em saber que existe isso aqui na cidade, né? E também tem um convite a fazer, né? Tem um evento aí que vem pela frente. Bom, nós queremos, assim, nós estamos muito felizes, porque essa semana nós sentamos, fizemos uma reunião, e estamos querendo fazer um evento. Já está praticamente tudo certo para o ano que vem, em junho. Não temos a data ainda, mas conseguimos fechar a parceria com o seu moço. Opa! Querido nosso. Isso, ele é muito querido. Queremos agradecer até ao seu moço pela parceria, por estar doando o show dele, tá? No dia desse jantar. Conseguimos também uma parceria com a Urbis, que é uma empresa que também está patrocinando, ajudando muito. E nós trouxemos também uma lembrancinha para você. Obrigada! Da Turma do Bem. Ih, que legal, adoro fazer. E queremos te fazer o convite também para estar participando do nosso evento, né? Lógico. Da Turma do Bem, no ano que vem. Lógico, lógico que eu estou lá. Juntamente com o presente, vem o convite. E nós também teremos o nosso ilustre Tiago Adorno também, que está vindo de São Paulo para vir apresentar. Mais do que aceito. Olha! Que gracinha. Obrigada pelo presente. Que bom, viu? Adorei. Obrigada. Nós que te agradecemos pela oportunidade de estar falando desse projeto tão maravilhoso. Imagina que é isso. Tudo que for do bem, pode contar com o SBT Interior, que a gente está dentro. Com certeza. Parabéns. 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 O mérito é todo de vocês. Obrigada por terem vindo hoje. Tá bom? Valeu. E, gente, tem que abraçar, né? A gente tem que abraçar, porque o mundo está tão carente, né? De coisas do bem, de coisas que vêm do coração, né? Da gente. Então, parabéns de verdade, tá? Valeu. Eu vou dar um recadinho ali. Com licença, meninas. Olha só. Vamos falar do SPCAP para você que mora em Presidente Prudente, Aracatuba, região. Ó, aproveita aí, gente. Aproveita. Compre seu certificado rapidinho. Primeiro prêmio, 5 mil. Segundo prêmio, 10 mil. Terceiro prêmio, 15 mil. E no quarto prêmio, 200 mil reais. Tem ainda os giros da sorte, que são mais 10 chances de prêmios. Mil reais para cada ganhador. Para concorrer, você já sabe, só comprar esse certificado aqui. Ele custa só 10 reais. É baratinho. E você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é ao vivo aqui na nossa casa, no SBT Interior, no domingo, dia 3, às 9 horas. Tá bom? Então vai lá e compre o seu. No próximo bloco, tem muito mais, viu, gente? A gente vai finalizar a nossa receita do peixe e também vamos falar da influência das cores na nossa vida. Eu gosto de preto. E aí, será que isso é um bom sinal? Será que isso é um mau sinal? Vim de preto hoje. E aí? A gente vai saber. Você usa muito preto? Não perca, então, no próximo bloco. Eu volto rapidinho. Já tô de volta. E agora, nesse bloco, a gente vai saber a influência das cores na nossa vida. Mas antes, eu quero falar do Saúde Cap, pra gente daqui de Rio Preto, ó. Porque você não pode perder de jeito nenhum. Essa cartelinha aqui, olha, ela pode trazer din-din, gente. Primeiro prêmio, 5 mil. Segundo prêmio, 10 mil. Terceiro prêmio, 15 mil. No quarto prêmio, 200 mil. E tem os giros da sorte, que são mil reais pra cada ganhador. Pra você concorrer a tudo isso, basta comprar ele, ó. O certificado de contribuição, ele custa só 10 reais. Depois, você acompanha o sorteio no dia 3, às 10 horas. E ainda estará ajudando o Hospital do Câncer de Barretos. Então, corre lá, tá? Agora, vamos conferir como ficou o nosso peixão, o nosso robalo, ele vai sair do forno, hein, gente? Anotou a receita direitinho? Se não anotou, corre no nosso Face depois e revê, tá bom? O que não pode é deixar de fazer essa receita maravilhosa. Vamos ver. Mira, então, nossa produção acho que ficou muito saborosa, viu? Além do sabor que é principal, a gente precisa mostrar também a beleza do prato. Eu vou dar uma dica pra vocês da montagem desse prato. Usando uma louça verde aqui, eu vou colocar um pouquinho de purê no canto. Aí eu dou essa puxadinha aqui, ó. E depois a gente coloca o peixe em cima, bem no centro, ok? E aí finalizamos com um limãozinho siciliano aqui, pra dar um amarelinho aqui. E mais esse tomilho e limão. Olha como ficou bonito. Pessoal, a carne desse peixe é impressionante. Dá uma olhada como ficou o cozimento do nosso peixe. Olha isso. Cortei no garfo. Olha que carnudo. Excelente. Aí, pessoal, gostaram da nossa receita? Então, você pode fazer essa receita com outro tipo de peixe, de couro, cação, robalo, o peixe que você quiser. Hoje a gente usou o meca e ficou muito bom. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Pois é. Você pode usar o meca, pode usar o robalo, como eu falei pra você no começo do programa. Você escolhe o peixe. A receita vai bem com tudo. Chefe Kleber, muito obrigada por ter gravado. A gente adorou. Vou fazer nesse final de semana aqui porque eu achei super facinho e realmente impressiona na hora que fica pronto, né? Espero que você aí de casa também tenha gostado, viu? Agora eu vou conversar com a Janaísa Debiage Santos. Ela é terapeuta integrativa. Por favor, Janaísa. Tudo bom, meu amor? Tudo bem, Miriam? Tudo. Obrigada pelo convite. Gostou do peixinho? Gostou da receita? Adorei, adorei. Eu não sou muito boa de cozinha, mas eu adorei pra comer. Acho que a gente consegue fazer, né? Acho que sim. Acho que dá, sim, pra fazer. Me fala uma coisa. Mas as cores são tão importantes assim na vida da gente? Nossa, Miriam. As cores, elas influenciam na nossa vida desde a parte... Em todas as áreas da nossa vida, né? A alimentação, desde a parte de roupa, vestuário. Na escolha que a gente usa, às vezes até um objeto, um acessório, ela tem influência na nossa vida em todas as áreas. Olha só. Eu vim de preto hoje. Daqui a pouco a gente vai saber, né? Sim, sim. Se o preto... Todo mundo fala, ah, preto é luto, preto é tristeza, preto é quando a gente tá depressivo, preto é quando a gente quer se encolher. Será que é assim, né? A gente vai ver daqui a pouco, né? A gente vai ver daqui a pouco as interpretações do preto. Vamos começar com a primeira cor, então, que é vermelho. O vermelho é uma cor quente, né? O vermelho é uma cor estimulante. E é a cor das paixões, a cor das conquistas, né? Na casa, no ambiente, ele é aconselhado a usar, na verdade, nos objetos. Não colocar um ambiente todo monocromático no vermelho, porque ele pode causar também a irritação, né? Mas ele também tem um simbolismo de liderança também pro vestuário. Quando você... Geralmente as pessoas que têm posições de líderes, costumam usar também bastante o vermelho pra passar essa sensação de segurança. É uma cor quente, é uma cor muito boa pra quem, às vezes, tem problema na questão de falta de autoestima, de falta de segurança pra você colocar isso no seu dia a dia. Muito bem. A próxima é o laranja. O laranja. O laranja é uma cor bem estimulante também. Ele tá entre o vermelho e o amarelo, né? E o laranja, ele traz uma revitalização. Ele revigora o nosso corpo, a nossa saúde. Então, se a pessoa, às vezes, passou por um processo, né? De difícil, mais difícil na vida, você pode trazer o laranja pra resgatar isso. E ele também beneficia as nossas relações, né? Na casa, nos ambientes, o laranja é mais indicado pra área de culinária. A cozinha, a copa, né? O lugar onde você reúne pessoas. Mas se a pessoa, se a família já tem uma tendência, às vezes, num ganho de peso, você tem que associar alguma outra cor pra que também não cause uma irritação e uma ansiedade aumente essa questão do apetite também. Isso é perigoso. Isso. Vamos lá? Amarelo. O amarelo. O amarelo, ele é considerado a cor do dinamismo, né? O amarelo é a alegria de viver. O amarelo é a questão que você coloca da alegria, né? De você conseguir conquistar suas metas. Ele ajuda nesse processo. Ele é a cor da criatividade, da inteligência. Ele favorece os estudos. Então, também, na casa, você pode colocar ele num ambiente de estudo mesmo. No quarto de crianças. Ele é bom pra escritórios de publicidade. Porém, ele também, pras pessoas no vestuário, você tem que saber a ocasião em que você vai usar o amarelo, porque ele também, às vezes, não deixa de passar um pouco de segurança. A pessoa, às vezes, fica com uma visão mais... Ah, é uma pessoa muito expansiva e, às vezes, a pessoa não sente muita segurança. Entendi. Dependendo da ocasião que você usar. Então, preste atenção, gente. Isso. Vamos lá. O verde. Bom, o verde... Para os palmeirenses. O verde, ele é uma cor que ele traz a saúde, né? É uma cor regeneradora, que a gente chama. Ele traz um equilíbrio também. O verde, pras pessoas que precisam, por exemplo, ir numa situação de reunião, em que eles precisam harmonizar opiniões, o verde é muito bom pra isso, porque ele vai evitar um julgamento. Ele vai apaziguar. Porém, as pessoas que usam muito no vestuário, evitar usar muitos dias seguidos, porque ele pode causar algumas perturbações mentais. Ah, é? É. Olha lá. Ele pode também causar umas perturbações mentais. Então, a gente usa o verde mais em acessórios do que uma roupa toda. Toda. E, na casa, a gente usa em ambientes mais na parte de fora mesmo. Muito bem. A próxima cor, o rosa. Bom, o rosa, ele é uma cor que ele não tem nenhuma contraindicação, né? Das cores. Ele trabalha a harmonia, ele traz a questão do amor, ele é muito bom pra ser usado em quarto de casal, né? Porque ele vai trazer essa harmonia, facilidade de você criar simpatia também na outra pessoa quando você precisa criar essa, dentro de uma situação. Muito bem. Olha lá pros apaixonados. O azul, bom, o azul é uma cor que ele é muito usado, né? Tanto o azul claro quanto o escuro. O azul escuro é muito usado pra autos executivos, pra trazer, ele traz a seriedade, ele passa uma confiança, ele trabalha também a serenidade mais do azul claro pras pessoas que às vezes são muito envolvidas, né? As pessoas que são muito influenciáveis. Mas o azul, ele traz um certo aterramento e a pessoa consegue mais impor a sua opinião diante das pessoas. Olha, que legal. Ele é bem legal. Em casa você pode usar ele em ambientes como salas, né? Não, mas também colocar ele com uma outra cor pra não ficar todo monocromático e acabar trazendo uma questão de desânimo, de tristeza. Entendi, fica muito down. Isso, aí acaba ficando muito down, não pode. Agora é a vez do roxo. Isso, o roxo, o lilás, isso a gente usa nas situações de harmonizações de meditação, orações, você usa pra você trabalhar também a concentração. Então na sua casa você pode usar em uma parede, num ambiente em que você precisa se centrar mais, ou num ambiente em que você disponibiliza mesmo pra esse fator mais de oração, de conexão com o que é divino, espiritualidade. O roxo é usado também. Então pra apresentar palestras ele também é bom porque ele estimula o conhecimento, a concentração no que você está falando. Bonitinho, né, gente? Agora o branco. Bom, o branco ele também não tem. Você tá toda de branco hoje? Eu vim toda de branco, né? Obrigada. O branco ele traz essa questão da transparência, né? Quando você quer falar de um assunto e que você quer passar a transmitir a sinceridade, a transparência no que você tá falando, você usa o branco, né? Ele é uma cor de pureza, né? Então quando você também às vezes não tá se sentindo muito bem um dia e você não sabe exatamente o que é, você veste o branco porque o seu corpo vai saber o que você precisa naquele dia. Olha que legal. O que você precisa estimular naquele dia. Gostoso de vender, né? Ele é usado na casa, né? Você pode associar com outras cores pra que ele também não fique uma cor muito cansativa no ambiente. Muito bem. E o preto? O preto que é muito querido das pessoas, né? Porque emagrece. É, emagrece, exatamente. O preto, ele tem uma fama meio ruim, mas na verdade o preto ele é muito usado. Você pode usar muito pra quando você precisa ter segurança. Ele é uma cor de empoderamento também pras pessoas que precisam se colocar e impor às vezes respeito nas outras pessoas diante de uma situação. E ele é usado também nas ocasiões em que a gente precisa realmente se blindar. Então por isso que ele é usado muito na questão do luto, né? Pra mostrar o respeito ali, o limite, pra que as pessoas não sejam invasivas. Porque naquele momento você não tá aberto, às vezes, pra receber o outro, né? Então o preto é muito usado pra isso, mas também em ambientes a gente usa combinado com outras cores. Porque o preto só ele pode causar mesmo uma sensação de opressão, de depressão. Então o preto ele é bom, mas você pode associar outras cores e não usar todos os dias seguidos. Muito bem. Pena que o nosso tempo acabou, que eu queria aprender muito mais com você, mas você vai voltar mais dias. e a gente vai deixar o contato dela aqui também pra você. Olha, tem um Instagram, vai lá. O Insta dessa mulher é fenomenal. Já tô seguindo você e adorei, Janaísa. Obrigada. Ai, que bom, obrigada, Mira. Foi um prazer pra gente receber. Você vai voltar mais vezes pra gente falar de mais coisas gostosas dessa vida boa, tá? Gente, fica com Deus. Um e cinco, já estourei meu tempo, já tô levando bronca. Beijo, tchau, até amanhã. Tchau.